Música Se não fosse pela Pante Preto, nunca tinha tomado Aqui facilitou bem Principalmente para quem trabalha Não tem tempo de ir no horário comercial É uma ótima oportunidade Música Vai forte A culpa não é do macaco Música 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 A culpa não é dos macacos! A culpa não é do macaco! 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 Vai, pô!